Bom dia, amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui na loja, vim fazer um vlog do dia rapidinho pra vocês Até de semana passada que eu não faço vlog do dia, né? Gente, eu vim comentar com vocês sobre o nascimento do bebê real aí, né? Não é o bebê real, né? O príncipezinho, futuro rei da Inglaterra Que pode dizer que um dia ele se torne o rei da Inglaterra É... Gente, eu vim dizer Que a Kate e o William Eles deram um show Um show de simplicidade E quanto mais eu vejo isso Mais eu vejo que educação Simplicidade Essas coisas a gente não compra com o dinheiro Vem de berço Sim, porque ela também foi criada como uma princesa, né? Ela é de uma família muito rica aqui Foi criada como uma princesa E ele nem se fala um príncipe, né? E às vezes a gente vê pessoas tão menos conhecidas Menos conhecidas Pessoas que nem chegam aos pés, né? Sendo tão arrogantes, né, gente? Bom, artistas eu nem falo, né? Alguns até aí no Brasil Lembro quando o neném de Ivete Sangalo nasceu Eu gosto da Ivete Sangalo Mas, nossa senhora Ela tapou a cara do menino E saiu foto até falsa aí na imprensa E ela não mostrava a criança Eu acho uma falta de respeito, gente Porque, querendo ou não Se ela tá onde ela tá Ela tá lá por causa dos fãs dela, né? Que estavam lá doidos pra ver quem era O filho Porque eu acho que quando você acompanha Você admira uma pessoa Você quer fazer Não tô falando que você vai ficar Fazendo parte da vida dessa pessoa Tendo que mostrar a hora que o filho mamou A hora disso, a hora daquilo Não Mas eu acho que uma fotinha, né? Não faz mal a ninguém, né? Pra mostrar Pra dizer O quanto o público Ela respeita o público dela Não tô falando só da Ivete não, tá, gente? De vários aí Porque eu acho que se a pessoa tá famosa A pessoa tá lá Tá onde ela chegou É por causa do público A mesma coisa Aqui no mundinho do YouTube Meninas que Arrogantes, arrogantes, arrogantes Porque tem lá 20 mil pessoas que seguem ela 20 mil pessoas não é nada, gente Não é nada E se você hoje tem um nome aí Você começou do nada É porque essas 20 mil pessoas gostam de você E do mesmo que elas Do jeito que elas gostaram Elas podem deixar de gostar Então, sabe? É muita gente arrogante Muita gente que já se acha com o rei na barriga E o único aqui que pode se achar com o rei na barriga É o William Nem assim ele não se acha, né? Então, assim, gente Eu acho que eles deram um show de simplicidade Porque isso aí, gente Realmente vem de berço Infelizmente Não adianta, não adianta A pessoa, ela pode ter o dinheiro que for Ela pode ter Ficar conhecida do jeito que for Mas eu acho que isso aí vem de berço Isso aí vem de criação Vem desde lá de baixo, sabe? Vem de como a sua família te cria mesmo São os seus valores E eu dou muito valor a isso Então, é isso que eu vim falar pra vocês Que nós já temos aí Um novo príncipezinho Um reizinho, né? Muita gente me perguntou Dani, você já sabe o nome dele? Não, gente Eles falaram que eles nem escolheram o nome ainda Mas assim que eles escolheram Eles vão Passar pra imprensa, né? Provavelmente será um nome em inglês Estão especulando Talvez o William mesmo Ou o Charles Mas não falaram nada ainda, não Só falaram as especulações Pois o nome mesmo Ninguém falou ainda, não Então é isso que eu vim falar No vlog do dia pra vocês Hoje eu vou colocar A segunda parte do passeio de Windsor Aí no canal Hoje à noite E eu espero que vocês estejam gostando Ah, eu vou gravar o vídeo Das perguntas da Inglaterra hoje Eu ia gravar ontem Mas aí o Marcelo Me mandou um monte de perguntas Então eu vou deixar pra gravar hoje junto Então, um super beijo Fiquem com Deus Um bom dia pra todo mundo Que vocês tenham uma quarta-feira abençoada